O que aconteceria se existisse uma operadora que impedisse você de ver câmeras? Ou um médico que pudesse te botar de volta no jogo com vida completa em um segundo? Pois é, essas são algumas das novidades da atualização de meia temporada da Brutal Swarm. No vídeo de hoje a gente vai conferir todos os reworks, buffs e... só! Acreditem se quiser, esse é o primeiro patch em muito tempo sendo preparado sem um nerf sequer. Devemos nos preocupar? Além do mais, eu vou te informar a respeito de correções de bugs que você provavelmente quer saber. Só que antes de qualquer coisa, a Brasil Game Show tá chegando e a gente vai estar exclusivamente no Meet & Greet no dia 6 pra encontrar todos vocês. Eu vou estar presente no evento nos dias 6, 8, 9 e 10 de outubro, mas eu confesso que o dia 6 tá mexendo um pouco comigo. Eu vou estar por lá a partir das 15 horas da tarde, então se quiser passar por lá pra gente trocar uma ideia vai ser muito massa. E se você ainda não garantiu seu ingresso, clica no link aqui abaixo na descrição do vídeo pra facilitar a vida de vocês e já garantir o seu ingresso bonitinho. Vejo todos vocês por lá. Recentemente eu fiz um vídeo falando de balanceamentos que deveriam acontecer aqui no canal, e surpreendentemente eu tava certo em sugerir que algo fosse feito pro doc. O camarada tava simplesmente esquecido e a Ubisoft percebeu isso antes de mim, é o que parece. Esse conteúdo de hoje tá previsto pra chegar na atualização 3.3 na semana que vem, já que o evento de Halloween foi vazado por insiders pra chegar no dia 13 de outubro na próxima quinta-feira. A atualização então precisa sair no servidor na segunda ou terça-feira, então meio que tudo já tá meio que certo pra rolar. Só que antes desse patch, vai existir claro a atualização 3.2, como a Ubisoft vai lançar a 3.3, sendo que a gente tá na 3.1, não dá né? E por isso a atualização 3.2, ela tá sendo preparada e deve chegar ainda nessa semana ou na próxima também. E o perfil francês do R6 já deixou vazar no Twitter que problemas como mensagens de erro no PS4 e congelamentos de partida nos consoles e no PC ainda são problemas sob investigação e talvez não sejam solucionados agora em outubro. Pode ser que isso tenha se dupado por erro e talvez eles já tenham conseguido solucionar esses problemas, mas por enquanto ainda vou ter que bater na tecla que é uma vergonha esses problemas ainda estarem existindo. Falando de coisas boas, junto com a atualização 3.3, foi liberado os gráficos com dados atualizados dos operadores, onde vemos que a Nuke começou a ser mais banida no alto nível no começo da Brutal Swarm por motivos óbvios, eu imagino, junto com o Thatcher e o Jacal. E na defesa, até que a Valkyrie tá sendo mais banida do que o Echo, por exemplo, agora nesse meta. Em relação a Wind Delta e Peak Rate de operadores, na defesa quase todos estão balanceados com exceção da Clash, que tá muito no limbo de presença nas partidas, e o Jaeger e a Alib que estão aparecendo até demais. E como o meu mano Henrique já disse em vídeo, a Alib deve perder a mira 1.5 ou seu escudo na próxima temporada por conta desse alto Peak Rate, mas por enquanto é apenas especulação, não se preocupa. Enquanto isso, as coisas no ataque estão um pouco mais polêmicas. O meta agressivo de Yana, Ash, Sled e Zofia voltou a aparecer muito nessa temporada, por conta da mira 1.5 na M762 da Zofia, remoção das granadas na finca, que destacou o Sled e a Yana, e claro na Ash, porque é a Ash, né? E olha só, o Green e o Sans estão no fundo do fundo do gráfico em presença, e o Sans em específico consegue ser pior que o Blackbeard, por exemplo. O que só confirma que mudanças urgentes precisam acontecer com esses dois operadores, especialmente com o Green. Mas bora ver as mudanças do patch 3.3. A começar, o Castle recebe a pistola M45 da Ash como terceira opção de arma secundária no seu armamento, e o Dock é a pistola Bailiff dos italianos como também terceira opção secundária, o que particularmente vai ser insano, já que o Dock vai ser literalmente o suportizão raiz da equipe. Além do mais, o TCS de 12 do Kaid do Goyle recebeu um buff. Algo simples, mas agora a munição total da arma foi aumentada de 71 para 121, então agora a arma tem mais munição para você conseguir abrir rotação, um pixelzinho e ainda trocar aquele tiro sincero sem preocupação. E outra mudança que era algo grande, mas na real não chegou, é uma em que todos os acessórios ajudam em 20% no controle de recuo, então agora teoricamente o compensador, corta-chama, silenciador e esses acessórios, eles deveriam reduzir em mais 20% o recuo das armas, porém no TCS essa mudança não entrou em vigor e isso já foi confirmado até pelos dataminers que tem acesso aos arquivos do jogo. E agora o porquê da Ubisoft anunciar algo e não liberar para teste, daí fica o questionamento. E o grande destaque da atualização são esses dois, Docaeb e Rook. A começar pela Docaeb, agora a bomba lógica consegue afetar os jogadores eliminados, então mesmo quando você for eliminado, você vai sofrer o efeito total de 12 segundos do piririm, o que vai te impedir de olhar qualquer câmera do mapa, Yokai, Evil Eye ou qualquer gadget de Intel. A única opção que você vai ter é assistir os aliados vivos durante esse tempo, e por incrível que pareça essa mudança tem uma brecha que pode ser um bug, mas vale ressaltar aqui no vídeo. No caso, quando a Docaeb ativa a bomba lógica, ela apenas impede os defensores de verem as câmeras, porém o celular do defensor eliminado não toca junto com os demais celulares. E pelo que tinha sido dito no Invitation desse ano, a mudança era para tocar todos os celulares, até mesmo aqueles que estivessem no chão dos jogadores que já foram eliminados. Só que na prática não, a mudança aqui é unicamente mirada e impedia a visualização das câmeras mesmo. E uma coisa que eu fiquei muito curioso para testar é a interação com os jammers. Mesmo que você deixe seu celular dentro do raio de efeito do jammer, com essa mudança o efeito da bomba lógica ainda te afeta quando você é eliminado e te impede de ver as câmeras, o que sinceramente não faz nenhum sentido, já que o seu dispositivo está protegido teoricamente dentro de um bloqueador de sinal, né? Mas enfim. Além do mais, existe uma animação e efeitos sonoros novos também com essa mudança. Por sua vez, o nosso francês mais esquecido está de volta. Agora com um reward que o seu colete balístico permite que qualquer jogador que o possua consiga se auto-reviver sem a ajuda de terceiros. Além dos 20 pontos de vida extras que o colete adiciona ao seu operador, caso você caia, tem como você se levantar sozinho. E é bem legal que existe uma animação própria para o revive e efeitos sonoros de placa quebrando para você saber quem está de colete ou não. Saca a diferença sonora entre com e sem colete dos operadores. Inclusive, se você cair uma vez, você perde o seu colete balístico, e não tem como você pegar outro colete mesmo que ainda tenha outros disponíveis dentro da bolsa do Hulk. Justamente para impedir que você caia e volte, caia e volte, caia e volte e fique nesse loop infinito. E fica a informação, tem como você combar um dock e um book também. Com o colete balístico do Hulk, a sua vida se torna padrão com os 20 pontos de vida adicionais. Então a vida do Hulk, por exemplo, deixa de ser 125 e passa a ser 145 por padrão. Então como o colete ele substitui a quantidade base, você pode receber mais 20 pontos extras do dock. O que vai ser bem difícil na real de ter um hook e um dock na mesma rodada, mas enfim, fica a informação. E a respeito de operadores de cura como dock, hook, thunderbird e finca, teve uma mudança aqui no meio. Agora você só pode receber um total de 20 HP extras e não mais 40. Então mesmo que o dock te dê uma seringa ou a thunderbird te cure, independente do gadget, você só consegue ficar com mais 20 pontos extras de vida temporários. E depois você volta para o HP padrão do seu operador. E ainda falando de Hulk retrabalhado, mesmo que você esteja de finca, se você cair com ou sem colete, com ou sem dock, se você cair uma vez, você morre direto na segunda vez. Não tem como você ser incapacitado duas vezes e isso o colete e nem um gadget muda. E outro destaque muito forte que ninguém esperava ver é que agora o dock, além de receber a baily no seu armamento, a seringa do dock é capaz de preencher a vida dos operadores com até 200 HP. O que calma, não quer dizer que terão defensores com 200 HP ou mais na partida. Na prática, isso quer dizer que a seringa consegue preencher a sua vida por completo e te dá um bônus de até 20 HP temporários como a gente viu agora. Então com o dock aqui, por exemplo, de 21 ele passa para 145 de vida já contando com os 20 HP temporários. E ele vai perdendo esses 20 pontos até chegar em 125, que é a vida padrão do Hulk sem nenhum healing ou colete especial. E isso acontece com o dock ou qualquer outro operador que seja 1, 2 ou 3 de blindagem. E caso você esteja incapacitado e não tenha um Hulk pra te permitir levantar sozinho, a seringa do dock agora te reanima com a vida completa e um bônus temporário de 20 HP também. Seja você o aliado ou o dock, agora todas as seringas conseguem te colocar de volta ao jogo com força total e ainda com incentivo. E por fim, temos a Kali. Agora nessa atualização, a sua sniper recebeu um aumento no dano de 127 para 135, justamente pra dar uma chance extra de counterar essa novidade do Hulk e do dock. Então nós fomos aos testes e contra-operadores 1 de blindagem sem colete, que são os mais rápidos. O operador, ele é eliminado instantaneamente com um disparo no peito. Contra-operadores 2 de blindagem é a mesma coisa, só que isso sem colete, né? Contra-operadores protegidos, digamos, com colete, um operador 1 ou 2 de blindagem já cai direto, mas ele ainda tem a chance de se reanimar. Os únicos operadores que conseguem tancar dois disparos da Kali são os 3 de blindagem boladão com o colete, que eles conseguem tancar um tiro no peito e ainda saírem vivos. Então o colete do Hulk, ele continua sendo aquela garantia de que você não vai ser eliminado direto, sem antes ser incapacitado primeiro. E no geral, essas são as poucas e grandes mudanças da atualização 3.3. Eu poderia dizer que elas não são confirmadas que vão chegar de fato, mas baseado que os prazos estão apertados. E a Ubisoft precisa liberar o evento de Halloween desse ano, é quase certeiro que isso chegue na semana que vem, se não alguma coisa vai ser adiada. Mas por enquanto, comenta aí se você curtiu essas mudanças, se você acha que o meta vai ser alterado demais com esses reworks, ou se vai continuar a mesma coisa. Comenta aí abaixo, eu vou trocar uma ideia na BGS também, viu? Quem for no evento, eu vou estar te esperando lá no dia 6, 8, 9 e 10 pra gente bater aquele papo. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me atingir um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal do Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera!